Segundo ato, carai, segundo ato Então esse droninho, como você chama, é aquele cara que confiou logo de cara O cara fazendo dancinha do Tik Tok, você descobre que ele tava mentindo Em vez de explodir o negócio em mil pedaços, você continua confiando Olha, eu tenho que dizer, que nome da sua parte A coisa mais enorme que eu já ouvi, ele tá mandando um dancinha do Tik Tok no espelho O que foi? Acho que a gente não enxergava seus méritos A gente tem visão raio-x, filhão Eu sei que isso é uma virada comparada com o antes Mas o negócio é o seguinte, a gente tá pensando que você talvez acredite mesmo Talvez você acredite mesmo em lealdade e confiança Talvez não tanto quanto esse tal chefão Mas se o que você disse sobre o papel dele nessa tomada for verdade É o que é mais difícil Eu acho que você pode se redimir no fim das contas Porque se realmente é confiável, honesto e leal Então com certeza você cumpre as promessas que faz acontecer o que acontecer Tá aumentando ali já, tá no sétimo café já Estou quase certeza que é um daqueles centros de evocação civil Que os policiais na cidade tentaram organizar quando essa bagunça começou Mas o chefão foi bem rápido, subornaram Parado porquinho, vou sucar sua vida Caralho, piratas Pra meter ó a faca no mão Ah, camarada, pode me ir pra gente te meter no gelo Ah, isso aqui é uma pistola Caralho, o que tá acontecendo aqui? Caralho, não, pegar o peixe O peixe, claramente Mandar pessoas pro lugar onde considero Deu um lugarzinho especial no inferno pra essa gente Pirata, mas alguém tá querendo roubar uns órgãos? É, eu já sabia Caralho, já giradinho e morri Qualqueram por isso O capitão? O que tá construindo? Caralho! Caralho, que loucura é essa, gente? Psicopiratas! Beleza, agora dá pra brincar de olho por olho com esses caras pra ver os próprios olhos Preciso de vida, gente Caralho, cortei o mei Você sabe o processo, camaradas! Enchem os sacos de pele com os produtos e mandem! Os órgãos são divididos entre o chefe Fravru e o chefão Como sempre, você lembra de deixar os cérebros inteiros Se machucaram algum eu machuco vocês Caralho, que tipo Chefe Fravru daqui, hein? Esses doidos Que tão falando é o principal fornecedor de itens gourmet no mercado negro Nisso animais ameaçados de extinção Aparentemente agora também tem órgãos humanos Já vi o cara algumas vezes Ele acha que é tocado Aposto que a gente consegue provar o contrário Caralho! 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 Nem sei como é que me atira! Caralho! 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 Bora! Tinha que botar bala, né? Cara! Esse espadão é muito malo, gente! O médium! Cora do cara no meio! Chefe! Poço de gasolina! Eu não explodi porra nenhuma o petróleo também! Esqueci desse negócio! . . . . . . I can't remember... Hold up... Eh? We don't... Playee... ... He smoked weed! Nossos dados. Nossos dados, a gente vai garantir que não dê certo. A gente só precisa achar o Stone Primeiro. Conheço um cara que fazia uma rota entre o chefão e o chefe. Ele operava naquele posto de gasolina ali adiante. Ele vai nos dizer na direção certa. Se a gente conseguir chegar a ele, parece que tem uma confusão pelo caminho. Levanta a guarda e vamos pra cima. Caralho, mudou já. A matança toda tá me dando fome, brother. Quero alguma coisa no mini mercado. Warriors, oh, Warriors. Caralho, parece que alguém se perdeu um querendo se divertir, bro. Tô. O que é que eu queria? Os Warriors saíram pra brincar com as vidas humanas. Esses caras foram uma das gangues mais sinistras da manhã. Um tempinho, galera, tá pesado, mas eles ultrapassaram alguns limites. A gente pode agradecer. Tio da puta, eu vou transformar sua cabeça em mingau. Caralho, o cara me deu um reverso. O cara me deu um reverso! O cara me deu um reverso! Caralho, o cara me deu um reverso! Cara, me deu um reverso, gente, tu viu? Cara, meus olhos, somos crotos, são brutais. Isso, a gente precisa entrar no mini-mercado pelos fundos para tentar evitar algum desses caras. Cara, mataram o cara, né? Bro, que porra é essa? Matou ele antes de pegar a combinação do Koffer? Burro. Foi mal, bro. Pensei que a gente só ia matar uns caras e pegar uns lanchinhos. Que tal roubar o lugar, você não sacou? Porque calça na mente, aquele coitado, não era quem a gente precisava. Aí, ele ainda esteja vivo, vou procurar enquanto você dá esses brobalhões. E aí, eu vou procurar o Koffer. Caralho, de 12 não, né? Uh, tomou um suplex! Puxar de ser trouxa. Se você está aí, Wesley. Chefão, mandou vocês aqui para me matar. Ninguém vai te matar, pelo menos a gente não vai. Que você nos passe o nome da lanchonete do chefe. O que vocês querem com isso? Espera aí um pouco. Vocês estão dizendo, estão fazendo aqui, afinal, esse aí é o cara de bebê. Ele vai te libertar com o resto de pessoas boas, a cidade que acabaram no meio dessa palhaçada do chefão. É verdade. Eu finalmente pude escapar disso tudo. Se não der o nome. Beleza, é. Haltorn. Ficar com umas quadras para o norte. Que bom. Para você, a gente. Não vai esquecer dessa ajuda, Wesley. Uma dica. Não adianta ter essa noite, porque essa noite está feia lá fora. Nem precisa repetir. Encontra o merda que matou nossos bros. Se foder, bonitinho, bro. Cara, é bem mais rápido. Resolve o problema rápido. Como é que ele está defendendo? Eu quero saber. Eu quero saber como é que o cara estava defendendo. O que eu queria saber? O que eu queria saber como é que o cara estava defendendo? Ufa. Acho que a gente despistou eles. Vamos pegar um atalho. Vamos usar e garantir. Bora. Caraca, ele tirou. Olha os caras. Botei 500 malucos já. Caralho, gente. Muito lindo. Chefe Favre. Vem aqui, ô, Chefe Favre. Pousada. Quando o Chefe Favre descoberta um dos grupos do Bros. assassinos em sua cola, cara de bebê e droninho atravessa a próxima vez, lutando para chegar à lanchonete. Hal Thorn. Hal Thorn. Não está muito longe. Se a gente conseguir passar. Ah, tinha um tipo, cara. Estou lá sentado jogando. Graças a Deus. Vocês precisam me ajudar. Por favor, minha família. Aí, seu Merto. Acho que a gente está ligando para a tua família. Por favor, todo mundo que eu conheço morreu. Estou com medo. Não sei o que fazer. Passa para morrer também. Mano, nem respeito o truco. Esmagadores. Qual é, mano? Onde é que você está escondendo aquele cara de bebê de merda? Mano, eu não faço ideia de qual é a sua. Sério. A gente acabou de ajeitar as coisas entre os reinos. Você está querendo começar a guerra de novo? Por causa de um brobalhão qualquer? Não me testa, mano. Vou para a guerra de gangsters. Você deve extrair os Brostas e os Manos. Para a gente conseguir uma vantagem. Bora. Metendo tiro. Desbloquear os caminhos, filho. Caramba. Vou ligar para eles. Vamos agradecer. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, de novo esse filho da puta. Caralho, cara. Caralho, cara. o cara vai tomar no cu o sapor sabe o cara granada Meu filho da puta Toma chumbo bro Coração ta expo explodir, essa foi por pouco Ta na hora de esmagar mano Caralho, que porra foi essa Caralho, mas que porra é essa que você ta fazendo? Oh, o Big Smoke O Big Smoke Foi mal mano Só dei perder gente Esses mano ta acabando com a gente Quero saber se mano me respeito de verdade Agora é bro, bro Foi mal bros Eu me acostumo Já morreu mano O Big Smoke é igualzinho Caralho 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 parece que eles estão bem de boa agora, que legal, esperar passar na surdina é bom, eu nunca passo na surdina gente, só passo tocando fotos, tocando geral, então mano, a gente continua, não sei mano, pra falar a verdade, meu coração não tá comprometido com isso, essa matança toda não parece coisa certa, eu acho que eu vou viver dentro da lei, viver numa boa e fazer umas coisas certas pelo menos uma vez, vou assumir nas redes da minha vida mano, caralho, não foi uma grande abertura, mas tá bom, vai, caralho, deu um tiro em mim que matou, ai não tem bala de magna, é o ultimo deles falou, brobalhões gente, tá depois da piscina, vamos lá caralho, as armas é bem melhor, porra, tem hora que não dá pra ficar sem arma não, caralho muita, muita gente, meio caminho embora o Big Smoke, faltou o Rider, o Rider não precisa ter atenção, mas o Big Smoke eu vi a hora que parou, que trocou de lado, eu falei o Big Smoke, cheio de referência o jogo, gente tem o Big Smoke, tem o Popeye lá vem o chefe, chefe é aqui, tá cheio de porcos, tá aí o seu beleza, relaxa, a gente consegue, é só ficar vamos pra cozinha pagar o chefe e fugir pelos fundos, como a gente se não tivesse, lembre com quem quer não quer nada, de boa, se consegue, a gente consegue, foi mal do nervoso, vamos lá caralho, cheio de policial, gente caralho, dançando Macarena, nojentos corruptos tiazinha eita porra ora, ora, olha aqui, chegou você é tão burro, poderia aparecer por aqui pode até ter perdido a aposta, mas ser o primeiro a te encher de pancara, vai ser um baita prêmio de consolação se ferra você, vamos dançar um i ah Coelhinhas da morte Nossa, minha facada Olha o Bop, ele é com o cara do Bop A gente joga brasileiro? Isso é bem pior do que eu imaginava Eu sabia que tinha alguns porcos trabalhando para o chefão Mas que temos alguns aqui Tipo a delegacia inteira Ele não foi o cara feliz que a gente Tem que ter uma surra nos mãozinhos azuis deles Vamos mandar o chef sacudar ele fora Caralho, chef maluco Chef Favreau Chef Favreau Cara de bebê, eu sinto as atenções Você trouxe o moleque junto, perfeito Adoro um jantar em família Imagino que esteja querendo dar uma relaxada Afinal essa noite foi bem ocupada para você Vem aqui dar uma beliscada Traidor flambado Sado ao ponto Caralho, esse vai ser foda Fica perto demais enquanto tem combustível naquela coisa Suicídio Mas cozinheiro de meia tigela Até que combustível vai acabar E a gente parte para o que ele foi mal Caralho, bate nessa chumas, caralho E aí Uau! HAAAAAAAA AHHH!!! Hehehehe Bate no cara Bora! Bora esse baguinho! O que é isso? 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 o cara agora tem agora tem bala gente e agora eu tenho bala para poder tretar com o maluco